Salve, salve galerinha! Estamos aqui no Poço Arco-Íris Com todos os frentistas aqui Fazer um agradecimento pelos dias que nós ficamos por aqui Que fomos bem atendidos e bem recepcionados aqui no Poço Arco-Íris Mandar um abraço lá pro Jurandir e toda a galera que recepcionou nós por aqui Esses dias que nós ficamos aqui esperando carga Olha galera, um posto de qualidade e bom atendimento Fica aqui em Pompos, viu galerinha? Pra vocês que vem aí pro Pernambuco, viu galerinha? Passa por aqui e confere, ó galera Bom atendimento, estacionamento, galerinha, tudo gente boa por aqui galera, ó Isso eu garanto, viu? Passe por aqui, ó, nota 10, viu galera? Um abraço pro Jurandir, pra Tatiana aí, pra todos aí, ó Pô Anderson aí, motorista aí, ó Dono do restaurante ali também que serviu bem a gente por aqui, ó Um abraço a todos aí que passam por aqui, tá bom galera? Passando por aqui não esquece, Pombos, Alto Posto Arco-Íris, né galerinha? Esse eu garanto, tá bom galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, fui! Tchau! 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 Tchau!